Moçada, olha só, antes da gente iniciar o assunto da luneta, Victor e Vector, vou deixar aqui um recadinho pra vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, dá uma conferida aqui, ó, nesse vídeo aqui, que ele é fora da curva, tá? Esse aqui, ó, eu faço disparos a 100 metros em comprimidos, tá? Também tem uns outros vídeos aqui bacana, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O canal tá crescendo bem, graças a Deus aí, né? Obrigado aí pela força e o apoio da galera aí, né? O canal, pessoal, ele fala de tudo, tá? De lunetas, de manutenção, né? Dicas de como ter um bom resultado, né? E também, pessoal, olha esse vídeo aqui também, deixa eu dar uma dica. Esse aqui, ó, esse aqui, a 210 metros eu acerto um bloco, né? Sem contar que tem outras carabinas aí, tá? Bom, pessoal, olha só, 874 vídeos tem o canal, tá? A gente tá com 12.500 inscritos. E, pessoal, a dica é o seguinte, antes de mais nada, né, eu vou deixar aqui pra vocês, ó, cupom de desconto da Venture Shopping. Basta editar LucasVS, vai ter desconto, tá? Então, vamos lá, deixa eu achar aqui a aba, né, que eu quero falar com vocês sobre essa luneta. Então, ó, vamos direto no site da Venture Shopping, vamos procurar aqui, ó, miras e lunetas, né? Lembrando que o site todo vocês podem aplicar o cupom de desconto, frete grátis acima de mil reais, tá? Bom, vamos achar uma luneta aqui, Victor, que eu quero falar sobre essa luneta pra vocês, tá? Bom, aqui tem a Victor e tem outra também, peraí que tem outra aqui, que ela, ó, essa aqui é top, tá? Tem também uma Victor, que ela, ó, que fala, ó, Victor, mas é Vector, tá? Aí o pessoal fala, mas é Victor, é Vector, Vector, é Vector, que história é essa, né? A gente vai descobrir agora, falar um pouco sobre essa luneta, né, série Victor e por que surgiu esse nome, tá? Então, tem uma Victor aqui e tem uma Vector também, né? Eu acho que já até acabou, já vendeu, ó, vendeu tudo, tá, pessoal? Então, se vocês querem adquirir lunetas, ó, essa aqui também é bacana, ó, é, essa aqui é a Vector Verum, olha só, deixa, deixa, deixa eu achar uma aqui que eu vou, vamos falar, vamos, peraí, vamos voltar pra página 1, né, que é onde tinha mais, é, lunetas, né, disponíveis, e veja bem, pessoal, cadê, 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 cadê? Vamos pegar essa aqui, ó, Victor, Victor Opts, bom, o pessoal tá na dúvida aí, né, o que que é essa luneta? Será que ela tem a mesma qualidade? Será que é uma luneta bacana, né? Então, olha só, luneta de segundo plano focal, galera acha, torce o nariz pra luneta de segundo plano focal, mas galera, isso é muito relativo, tem lunetas de segundo plano focal que são bem melhores do que de primeiro plano focal, tá? A diferença entre elas é que, ó, primeiro plano focal, o alvo e a grade, né, o retículo, eles aumentam e diminuem conforme o zoom, né? Então, às vezes, quando você vai fazer disparos com zoom, é, tira zoom, coloca zoom, às vezes, a luneta de segundo plano focal, dependendo da carabina, ela pode mudar, né, ali, o ponto, né, avisada, porque quando você dá zoom na luneta de primeiro plano focal, o retículo, ele mantém, ele não, ele não altera, desculpa, de segundo plano focal, o retículo não se altera, então, o zoom, ele aumenta o objeto, mas o retículo mantém do mesmo tamanho, então, isso pode mudar ali na grade, né, o ponto de impacto, tá? Mas, veja bem, é, o que que eu quero dizer com essa luneta, pessoal? É a mesma empresa Vector, tá? É a mesma empresa Vector, vamos descobrir um pouquinho da história dessa luneta aqui, né, dessa fabricante, né, dessa fabricante, aqui tá em inglês, então, a gente vai passar pra tradução pra português, né, então, aqui, sempre aqui embaixo tem a opção aqui, quem somos, né, ó, sobre nós, somos sobre nós, bom, olha só, vamos de novo traduzir, né, pro português, ela foi criada, né, na verdade, em 2005, a Vector Optics foi criada e, em 2018, a Vector foi criada, tá? Mas, assim, aqui no site, eu falo que é 2007, mas, tudo bem, então, desde 2007, a Vector Optics foi estabelecida até agora, tal, 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 insistir em projetar, produzir, tal, 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 além de produtos de alta qualidade, também introduzimos alguns produtos econômicos, então, a Vector é considerada produtos econômicos da Vector, tá? para atender as necessidades de mais clientes, no entanto, a diferença de preço entre elas deixa alguns consumidores confusos, ó, e o posicionamento da marca torna-se um pouco claro. Após cuidadosos considerações, decidimos classificar esses produtos econômicos em uma nova marca, Vector, né, o que que ele quis dizer aqui, pessoal? Que a Vector, ela tem produtos econômicos, né, tem um produto mais acessível, e daí a galera fala assim, tá, mas tá muito barato, né, será que a qualidade é a mesma? Então, ficou assim, aquela diferença, assim, o pessoal ficou meio na dúvida, será que a Vector é uma empresa que não tem qualidade? Não, continua tendo qualidade, porém, agora ela decidiu, né, colocar esses produtos mais econômicos, né, tanto é que a gente vê que o preço aqui tá bem acessível, ó, então, ah, e com o cupomzinho de desconto, né, ainda vai cair mais, né, vai cair aqui mais uns 50, 60 reais, com certeza, tá? Então, veja bem. Então, veja, ó, Vector consiste em duas palavras, Vector e Optics, como a submarca da Vector Optics. Todos os produtos Vector são produzidos sob a supervisão da marca Vector, né, então, deixa eu ver se tá gravando aqui, tá gravando, tá gravando, tá continuando gravando aí, tá? É claro, todos os projetados de calibre de fogo real, então, quer dizer que esses produtos, mesmo eles tendo um produto mais econômico, ele tem a mesma qualidade, né, obviamente, com alguns detalhes, né, que podem ser considerados acessíveis, né, tipo, menos opções, né, menos coisas ali agregadas ao produto, mas continua sendo um produto de qualidade, né. Eu gosto do produto chamado Vector Optics, mudou a marca, vê, ó, vai pra pergunta, né. Eu gosto do meu nome, do meu nome chamado Vector Optics, por que mudou para a marca Victors? No início, a Vector Optics sempre insistiu em projetar e construir óticas de ponta. Com o passar do tempo, a Vector Optics introduziu alguns produtos econômicos para atender as necessidades de diferentes clientes. No entanto, a diferença de preço padrão de qualidade entre elas deixa os consumidores confusos, tá? Isso é completamente a mesma coisa que a gente leu, né. Então, tá aqui, ó, perguntas e respostas e tem aqui, né, outros produtos também, ó, da Vector, né. Tem ponto vermelho, blá, 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 mira, red dot e tudo mais, né, são vários outros itens, não só lunetas, que a Vector produz, né, e ela é, como se diz, galera, ela é um, ela é um, um... São produtos que são supervisionados pela Vector, né, então não deixa de ter qualidade, não deixa de ter um bom acabamento. Logicamente, não tem aqueles produtos mais sofisticados, né, igual o da Vector, tá bom? Então tá aí, então se vocês decidirem adquirir, né, vamos fazer uma simulação aqui. Deixa eu fazer uma simulação aqui, vamos ver quanto que você sairia, né, esse produto aqui, né, pra mim, né, eu utilizando o meu cupom de desconto. Olha só, vou ter que fazer o login aqui, né, na minha conta. Tá, beleza. Depois eu coloco a página aqui, né, pra ninguém me ver. Depois eu coloco a página aqui no meu endereço. Mas olha só, vamos aplicar aqui, né, o cupomzinho de desconto, né, olha só. Lucas10. Vamos ver se é tudo minúsculo ou não. Pode ser tudo minúsculo? Pode, ó, R$61,00, galera, ó. Consegui R$61,00 de desconto, né, agora você imagina aí, né, e vou ganhar frete grátis, ó, acima de R$999,00, tá bom? Então, se gostou do vídeo aí, da dica, né, faz aí, né, pode adquirir na Venture Shopping, é de confiança, pode adquirir produtos da Vector também, é de confiança e é de qualidade, é uma marca da Vector, tá? Sem contar que vocês também podem se inscrever no meu canal aqui e não vão pagar nada, tá bom, pessoal? Então, isso aí, quem gostou da dica aí, ó, aqui tem dica, ó, cuidado com a sua PCP. Vamos dar uma olhada aqui nessas, olha, a quantidade de vídeos, pessoal, ó, cada um melhor do que o outro, tá? São só vídeos que agregam, né, pra galera aí do tiro esportivo, né, que quer conhecer, que quer tirar dúvidas, que quer aprimorar, né? Então, tem muito vídeo bacana aí, tá? Um vídeo melhor do que o outro, tá bom? Então, é isso aí. Se gostou da dica aí, se gostou do conteúdo, já senta o dedo no like aí, se inscreva no canal e ajude, né, a ser, né, um canal com muito mais qualidade, tá? Com muito mais, é, conteúdos melhores, né, que isso, né, ajuda a gente a crescer, né? A gente crescendo, todo mundo ganha, né? Então, ó, o ponto de desconto aqui, vocês clicando aqui, ó, vai cair direto no site da Vector e Shopping, tá? E eu não podia deixar de falar também, né, do meu parceiro Sandro, que tá aqui, ó, MF Arguns. O camarada vende de tudo, tá? Vende cilindros, vende compressores, carabinas, nova vista, qualquer marca, tá, pessoal? Qualquer marca e também, né, o chumbo da Monster, né? Quem tiver interesse, fala com o Magno aí, tá bom? Então, é isso aí. Quem gostou, dá aquele like, inscreva no canal e tchau, obrigado!